Você me enganou, o tempo passou e eu superei Quer saber? Vai enganar outro, sua louca É muita mentira que sai da tua boca Vai enganar outro, sua louca Vai enganar outro, sua louca É muita mentira que sai da tua boca Vai enganar outro, sua louca Vai enganar outro, sua louca Sinta o som, essa é a minha banda envolvente Quando sair de casa, leve que é seu Não quero encontrar nada que lembre você Não deixe nenhum retrato seu De maneira alguma leve os meus As pessoas pensam que eu sou o errado E vacilei com você e que fui o culpado Mas eles não sabem Que você foi A minha maior Desse a missão de amor De amor Que você foi A minha maior Desse a missão de amor É muita mentira Que sai da tua boca Vai enganar outro, sua louca Vai enganar outro, sua louca E é muita mentira Que sai da tua boca Vai enganar outro, sua louca Vai enganar outro, sua louca Vai enganar outro, sua louca É que os outros pensam que eu sou o errado E vacilei com você e que fui o culpado Mas eles não sabem Mas eles não sabem Que você foi A minha maior Desse a missão de amor De amor Que você foi A minha maior Desse a missão de amor De amor De amor É muita mentira Que sai da tua boca Vai enganar outro, sua louca Vai enganar outro, sua louca É muita mentira Que sai da tua boca Vai enganar outro, sua louca 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 É muita mentira que sai da tua boca Vai enganar outro, sou louca Vai enganar outro, sou louca